Você viu o iPhone 7? Você ouvi. Já peguei o meu no Claro Up? Claro Up? Você troca de iPhone todo ano, cara. Todo ano. Depois de 12 meses, você pega um outro iPhone novinho. Novinho? Novinho, gente. Claro, outro novo. Calma, pessoal. Ih, DJ. Dançou, hein? Isole. A Claro não para. Só no Claro Up. iPhone novo todo ano com seguro. A partir de R$ 119,00 por mês, mais o valor do plano. Claro, vem ser gigante. E aí